Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família. É isso que eu, Padre Delta, em toda a comunidade de coração fiel, queremos desejar a você neste primeiro de janeiro. Chegamos, né? Graças a Deus alcançamos esse novo tempo. A palavra janeiro vem do latim Janua, que significa porta. É o mês que abre a porta para o ano novo que começa. Que este ano seja um ano de muita benção. Queremos olhar para o futuro com toda a esperança que o Espírito Santo pode nos conceder. É também o primeiro dia do ano a oportunidade para fazermos o nosso projeto de vida. Sim, porque até ontem era preciso fazer o balanço, o exame de consciência, não é? Da agora para frente, é o projeto que precisamos pensar. Como faremos? Como viveremos? Tem que rezar. Depois de fazer uma boa confissão, depois de participar da Santa Missa, hoje, que é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, o ano começa invocando Nossa Senhora, você começa a escrever, colocando o que pode ser melhorado neste ano. O que é que eu posso assumir na minha vida de cristão para progredir na fé, para progredir nas virtudes? Isso deve ser colocado aí no seu projeto de vida de maneira muito parcimoniosa, ou seja, com muita atenção, com muito cuidado. Não colocar coisas demais. Não queira dar um passo maior do que suas pernas. Coloque aquilo que você sabe que é possível realizar. Até mesmo porque, quando a pessoa faz um projeto e não cumpre, é um grande atraso para a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que as meditações que eu vou trazer vão te ajudar a fazer este lindo projeto de vida. Estamos vivendo este período natalino, tão bonito, tão lindo, tão forte, que nos deu condições de atravessar o 31 de dezembro e chegar finalmente ao 1º de janeiro. Não, nós católicos não temos superstição ter que vestir branco para trazer não sei o que, amarelo para trazer não sei o que. Nós cristãos sabemos que mais importante do que a cor da indumentária externa é importante o estado da alma. Pouco adianta uma pessoa se vestir de branco ir até a praia para pular as ondas do mar se dentro do coração existe rancor, mágoa, ódio, fechamento, indiferença. Todo o ritual externo torna-se vão, inútil, além de que se torna também uma ofensa a Deus. Não podemos, com nossos gestos, mudar aquilo que Deus escolheu. Aquilo que Deus pediu é o coração. É no coração que as grandes decisões geram grandes transformações. Nesse tempo, natalino, acompanhamos todo esse processo de maturação do menino Jesus. Pensa comigo, o Pai Eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que o enviou ao mundo para padecer e morrer por nós, Ele quer, permite, segundo a tradição judaica, que num dia como hoje, Jesus fosse circuncidado. A circuncisão, segundo o rito judaico, consiste num pequeno corte no prepúcio do pênis do menino. aquilo que muitos hoje em dia chamariam de operação de fimose, não é? E esse pequeno corte feito num ritual tem por sinal externo a gota de sangue que, uma vez derramado no momento desse pequeno corte, vai significar a pertença radical daquela criança ao povo de Deus, ao povo eleito. poderíamos dizer que essa gota de sangue foi o primeiro sangue que nosso Senhor derramou para salvar a humanidade. É uma prefiguração daquilo que vai acontecer quando finalmente, no alto do Calvário, todo o seu sangue será derramado para a nossa redenção. E aí vemos o menino Jesus todo humilde, mas cheio de amor para conosco. Desde pequeno, ele abraça essas situações amargas, única e exclusivamente para fazer a vontade do Pai e garantir a todos nós a salvação eterna. Essa cerimônia da circuncisão é como se fosse o batismo para os judeus. Jesus se sujeita a tudo isso. pensando em você, pensando em mim. Ele se oferece a Deus e, portanto, sujeita-se às situações deste mundo para onde Deus, o Pai do Céu, enviou o Seu Filho. Como temos correspondido ao gesto de amor de Jesus para conosco? Nesse primeiro dia do ano, olhemos atentamente para a nossa consciência. Recordemos o nosso batismo, renovemos as promessas que naquele santo dia nossos pais e padrinhos fizeram por nós e hoje, maduros, conscientes que somos, podemos, de livre e espontânea vontade, renovar a pertença a Deus. Oremos. querido Deus e Pai, prostrado na presença de Vossa Divina Majestade, agradeço-vos que me tenhais adotado como filho desde o Santo Batismo. Quero hoje renovar as promessas que vos fiz naquele dia feliz, oferecer toda a minha vida, inclusive meus sofrimentos para consolar o teu sagrado coração. E hoje, em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, protesto que de todo o coração renuncio a Satanás, as suas obras, suas pompas, pesa-me de saber tantas vezes, profanado pelos meus pecados, o caráter de cristão. e juro que, para o futuro, vos quero permanecer fiel. Ó anjos do paraíso, e em particular vós, ó meu anjo da guarda, que um dia adotastes a mim, que anotastes as minhas promessas, sede hoje novamente testemunha desta minha resolução. Prefiro morrer do que trair as promessas do meu batismo. Vós, ó meu Jesus, dai-me a santa perseverança. Fazei-o pela intercessão do santo cujo nome tomei na pia batismal. Fazei-o pelo amor de São José e de Maria Santíssima, que no dia da vossa circuncisão ficaram tão aflitos, vendo-vos derramar pela primeira vez o vosso preciosíssimo sangue. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração do Coração do Coração do Coração